Se porventura você tiver corrineado, se porventura você tiver com raio de alguém a ponto de matar alguém, é melhor que você beba até cair que a Bíblia diz assim Dei bebidas aos fracos, murumbudos e oprimidos para que ele se esqueça das suas desgraças e não lembre mais Mas não dê bebida forte aos mandantes da lei para que eles não pereçam e se esqueçam das suas responsabilidades Mas dê bebida até cair aos fracos, murumbudos para que eles se esqueçam das suas dores Às vezes o trem vai dar morte Quantas vezes eu mesmo, quando estava sentindo muita dor eu preferia beber até cair para não fazer mal a ninguém Às vezes é melhor tomar um pó de que evitar fazer coisas graves Às vezes quando você toma um pó, a dor é tanto, se você não beber, você não aguenta mas você bebe no outro dia é outro dia pense nisso